Pastor, é pecado clonar o zap do marido, a abençoada é cheia das amigas. O que fazer quando o grupo de louvor não gosta de ensaiar? Eu também não sou muito a favor de ensaio não, acho que é encheção de linguiça. Passa a semana toda, cada um individualmente ensaiando na sua casa, chega no dia do culto, chega mais cedo e passa a música, tá todo mundo sabendo. Pastor, o que fazer quando o meu marido é deslumbrado com o trabalho e esqueceu da família? Lembra ele, você tem que lembrar de toda semana, manda foto dos filhos, o que você está fazendo, manda recadinho dos meninos, seu para ele o tempo todo no WhatsApp. Pastor, minha namorada me traiu, se ela pedir para voltar, devo aceitar, eu não aceitaria. Se namorando ela já meter o chifre no seu, você vai casar com a mulher dessa? Eu não casaria de jeito nenhum, isso aí não presta não, meu filho, sai fora dessa jararaca aí. Pastor, como ser produtivo? Muitas realidades, primeiro, alvo, propósito, você tem que ter um foco, tem que ter onde chegar. Outra realidade é ser constante, permanecer constante naquilo que você tem que fazer, vai para cima. Eu passo raiva demais, vai todo mundo passa raiva demais, imagina Deus, tanto de raiva que ele passa com a gente, a Bíblia que fala que ele é longânimo e a misericórdia dele é nova cada manhã, minha filha, senão não estava perdido. Você sabe que tem sido um falso profeta e pessoalzinho da igreja de idolatria política, não tem idolatria política, não. É que todo mundo tem que votar, meu filho. Você paga imposto? Você tem que ir no colégio? Você tem filho? Vamos posicionar a igreja, tem que posicionar sim. Assumir que trair meu marido, quero salvar meu casamento, pois amo ele o que faço. Vai um passo, seja fiz. Agora, juntamente com seus líderes, igreja, é hora de você correr atrás, minha filha. É hora de você abraçar seu marido. Pastor, é pecado imitar sua voz cantando? Minha voz não tem nada de mais na minha voz, não, né? Não dá, mas tem gente que tem voz mais bonita, né? Mas se você gosta de ficar tenta cantar igual canto, tá bom. Pastor, eu vou casar sem fazer test drive. Test drive, gente, que define a vida de um casal, não deve ser o sexo, não pode ser, tá bom? Tem trem de test drive, não, não é cliente, não. Pastor, é pecado clonar o zap do marido, abençoado é cheio das amigas. Você não deveria ter que fazer isso, não. Você tem que conversar abertamente, resolver esses trens, você falar pra ele o que te incomoda. Você não é cliente, não, pra parar que é esse trem. A cada dia que passar, prepare o céu, é pra lá que eu vou.